Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás tentou identificar o perfil dos jovens que nem trabalham e nem estudam. Por isso, nós vamos conversar com a pesquisadora Cadine Macedo, que vai falar para a gente sobre essa pesquisa. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por estar aqui. Queria que você explicasse para a gente o que a pesquisa apontou. Qual é o perfil desses jovens que não estão nem no mercado de trabalho e nem em uma escola ou universidade? Bom, os dados são do Censo Demográfico de 2010, do Brasil, que é o último censo que foi publicado. E a pesquisa faz uma diferença entre o gênero feminino e o masculino. Em relação às mulheres, o perfil dessa mulher é uma mulher que ou possui filhos ou cuida de crianças dentro do domicílio. E essa mulher é casada, com um perfil acima de 19 anos. Os jovens dessa pesquisa são a partir dos 15 até os 24 anos. E em relação aos homens, eles têm um perfil mais voltado para a renda. Quando esse homem, quando existe renda dentro do domicílio, esse homem opta por não trabalhar e não estudar. Ou não estudar. Então seriam homens de poder aquisitivo maior, de famílias com poder aquisitivo maior? Não necessariamente. É o que realmente possui algum tipo de renda. Pode ser um rendimento de aposentados, pode ser um rendimento de programas sociais. Não necessariamente só homens ricos ou só famílias ricas. Ao analisar esse perfil, como que você faz, como que você relaciona isso com as questões sociais, as questões econômicas do país? O que a gente pode tirar de conclusão? Então, na verdade, isso é como se fosse um espelho do perfil do brasileiro, do perfil patriarcal brasileiro. Por quê? Porque realmente as mulheres hoje ainda estão voltadas mais para questões familiares. E os homens com questões relativas às finanças da casa, a tomar conta das finanças de casa. Então, esse ainda hoje é o perfil patriarcal do Brasil. E a gente pode apontar algo para o futuro dessas pessoas, dessas mulheres que fazem os trabalhos domésticos, que têm filhos, desses homens também que preferem não trabalhar? Qual seria o futuro dessa juventude? Em relação a esses jovens, como eles não estão nem se atualizando, nem se especializando e também não estão trabalhando na área, nem tendo a experiência profissional, eles não serão tão competitivos quanto os jovens que estão realmente fazendo algum tipo de atividade. Então, talvez no futuro esses jovens não consigam competir com esse jovem que tem toda essa bagagem, esse capital intelectual mais longo. E o número de jovens que não trabalham nessa faixa de 15 a 24 é alto? Isso pode ser um dado negativo para o país, para a economia do país e também para a sociedade de forma geral? Como nós utilizamos o censo demográfico, nós só conseguimos pegar dados das regiões metropolitanas do Brasil. Então, aproximadamente 3% desses jovens estão nessa situação, com o censo de 2010. Então, isso ainda é um percentual alto para o futuro do país. Não deveria ter esse percentual tão alto. Bom, para finalizar, queria que você falasse para a gente assim, existe algo, a pesquisa aponta alguma perspectiva de resolução desse problema, de incentivo para que esse jovem volte a estudar ou entre no mercado de trabalho? Existem, nós temos que criar para o futuro políticas públicas em relação a esses jovens, principalmente políticas educacionais. Nós temos que verificar por que esse jovem está saindo do ensino, por que ele abandona o ensino. Então, políticas públicas educacionais seriam um foco de trabalhos futuros que conseguiriam identificar esse jovem e não deixá-lo sair da escola. Com isso, ele consegue ir para a faculdade e daí ele consegue um trabalho melhor, uma ocupação melhor. Até para as mulheres. Até para as mulheres, sim. Tá certo, queria agradecer a sua presença, muito obrigada e obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela participação.